Eu já volto aqui, porque agora eu vou falar com a nutricionista materno-infantil, Kellen Peroni, sobre a importância de comer bem durante a gestação. E ela acompanhou toda essa entrega linda que a gente fez aqui. O que você achou? Você que tem dois bebês, né? Que realizou também esse sonho de montar o quartinho. Nossa, Marca, emocionante. E tem uma coisa que eu falo para as minhas pacientes. O que fazem para a gente na gestação, tanto positivamente quanto negativamente, fica registrado, porque é um momento que a gente está fragilizado, é tão especial. Eu achei lindo, eu estava ali conversando com ela, falei, que quartinho delicado. Lindo, né? Gostoso, né? Nossa, maravilhoso. Bom, aproveitar que a Mari está aqui, ela está ali atrás das câmeras aqui, mas vai estar de olho, de ouvido coladinho aqui, porque agora nós vamos falar sobre a nutrição da gestante, né? De que maneira que essa gestante precisa se alimentar para nutrir o bebê. Tem uma diferença com a relação da nutrição nossa com a gestante? Muita. Você está formando um bebezinho. Uma célula vai virar bilhões. Imagina o quanto de nutrientes que esse bebê precisa, Maica. Então, uma gestante não precisa comer por dois, que nem todo mundo acha, né? Que tem que ser. Mas ela precisa, sim, ingerir mais nutrientes, porque ela tem uma necessidade maior com relação a nutrientes, tá, Maica? Essa nutrição já começa a partir do momento que ela quer ter um filho ou a partir da gestação? Porque muitas vezes as mulheres acabam descobrindo ali com dois, três meses, né? Demora. Mas quem tem como planejar, é importante começar essa nutrição antes? Muito, muito, Maica. A gente já sabe que cuidar três, pelo menos, tá? Pelo menos três meses antes do seu estado nutricional, ele já vai impactar no estado do bebezinho também. Então, os estudos, eles são muito claros com isso. Quanto mais a gente cuidar, mais planejar, cuidar do seu peso, começar já uma dieta que tem que ela coma mais nutrientes, muito melhor vai ser a gestação, prevenindo até doenças que podem aparecer na gestação. O que não pode faltar na alimentação de uma gestante? Olha, verdura, legumes, fruta e proteína, proteína, sem dúvidas, são os principais alimentos para a gestante. E a proteína, muita gente confunde. A proteína é a carne, o ovo, né? A carne de boi, do porco, do peixe, o ovo. São importantes, são proteínas essenciais para esse bebezinho. Porque eu falo assim, a mãe tem um fisiculturista ali dentro. Porque o bebezinho é pequenininho e ele vai ficar com 3 quilos. Então, ele vai ganhar muita massa muscular. Por isso, essa necessidade maior de proteína. Ô Mari, quanto tempo está o teu bebê mesmo? 13 semanas. 13 semanas. Primeiro trimestre, já está entrando no segundo trimestre, já. Então, no segundo trimestre e terceiro trimestre, Mari, importantíssimo a proteína mesmo. E comer as folhas, porque às vezes ela começa a ficar mais constipada, com o bebezinho crescendo. Então, as folhas vão fornecer fibras, vão fornecer o ácido fólico, o complexo B, importantíssimo nessa fase da gestação. Água, então, é fundamental. Água, por quê? O líquido amniótico é feito através de alimentos e água. Então, precisa ser caprichado. Agora, me diz uma coisa. Qual que é a dica que você dá para as mamães que, de repente, acaba tendo ali um excesso de peso? Existe um nome chamado diabetes gestacional. O que ela acontece, Kelly? A placenta, a partir da 24ª semana, ela começa a fazer uma resistência à insulina. Então, a mãe que não tem um quadro de diabetes antes, pode vir a ter. Então, por isso que é nessa época que faz a curva glicêmica. Então, pensando nisso, pela placenta estar mais receptiva à glicose, ela começa a desenvolver um diabetes gestacional, que o pâncreas é sensibilizado tanto por esse aumento da glicemia circulante. Então, ela fica com diabetes gestacional. E aí, o que acontece, Maica? A mãe ganha peso, o bebê ganha muito peso. A gente não quer um bebê que também ganhe muito peso. A gente quer que ele fique entre 2,5 e 3,5. Que aí é uma gestação saudável. Então, com a diabetes gestacional, vem o excesso de peso, tanto da mãe quanto do bebezinho. vem o risco de pré-eclâmpsia, vem o risco do parto prematuro. Então, a gente tem que cuidar mesmo, Maica. E lembrando que é na gestação que a gente está desenvolvendo o metabolismo da criança. É lá que vai fazer a diferença para ela para não ser uma criança obesa no futuro. Olha isso, gente, como é sério, né? Importante a mãe realmente se cuidar desde o momento que está lá, pequenininho, tamanho de um arroz, né? Deixa eu mostrar essa grana da Kellen. Caso você queira se conectar com ela, gente, uma maravilhosa nutricionista que está aí ajudando, contribuindo com a alimentação de mães, de bebês lindos, como o Pedrinho, que está ali tomando o ômega 3 dele, maravilhoso. Se conecta aí com ela no Instagram. Fique por dentro de tudo que ela mostra aí para falar sobre alimentação. Foi rapidinho, mas foi muito bom, tá? Muito obrigada, Maica. Muito obrigada pela sua presença. Sempre uma delícia ter você aqui com a gente. Eu que agradeço, Maica. Sempre bom. Até a próxima. Até a próxima.